Nesse episódio, a gente vai ver os garotos dos Golden Boys contando como que eles conseguiram gravar o primeiro disco, né? Eles que começaram a se unir na tentativa de imitar aqueles grupos vocais americanos, sozinhos praticamente eles conseguiram ensaiar, fazer aquela harmonia toda que eles faziam, compraram um violão depois com um prêmio recebido após terem ganho uma exibição numa rádio, né? Um concurso de uma rádio, então eles foram burilando aquela técnica dos irmãos e do vizinho, né? Que também cantava com eles, do primo, perdão, que cantava com eles, e aqueles quatro garotos. Então recebem um dia um convite pra gravar o seu primeiro disco, um disco ainda de 78 rotações, aqueles de vídeo bem antigos, né? Vamos ver os garotos do Golden Boys lembrando como foi gravado o primeiro disco do conjunto. Dá uma olhada nessa história. Naquela época era muitíssimo diferente. Havia pouquíssimos programas que apresentavam as novidades dos grandes cantores internacionais, né? E tinha um programa especializado que era a Hora da Brother. Eu me lembrava, gostava muito de ouvir aquele programa. Hoje é de rock também, né? Hoje é de rock, vem depois. Vem um pouco depois. No Rio, no Rio. E aí a gente ficava ouvindo aquilo e pra gente era um assombro. Puxa vida, como é legal. Como é que os caras fazem isso? E aí foi quando a gente embarcou nessa. Diga, vamos fazer alguma coisa parecida com esses caras lá de fora. Mas como nós somos brasileiros, a gente precisa também fazer as coisas dos caras daqui do Brasil, né? E foi quando a gente começou a ouvir, de lá de fora, The Diamonds, The Platters, The Holies, enfim. E depois Elvis Presley também, aquele pessoal todo, né? E os grandes grupos americanos também. E os brasileiros, né? Que era Treira, Que Tantra e Nagô, Conjunto Farroupilha, os cariocas. Meu Deus, que ousadia tentar cantar como os cariocas. Mas a gente ensaiava ali, ficava o dia inteiro pegando vasco. A gente chegou até a fazer alguma coisa com aquela sonoridade, né? De falsete, harmonizado. E aí a gente já tinha um violão, né? Não, foi por isso que nós vamos fazer. Aí volta para o programa de rádio, porque o violão auxiliava, né? Aprendemos, fomos aprender a tocar violão e nos auxiliava nos vocais. E nós ganhamos o violão. Era nota, né? Nota 5. Nós tiramos a nota 5, ganhamos o violão. E tinha um cantor naquela época, chamado Jairo Aguiar, que já era sucesso. Ele tinha umas baladas de sucesso, uns samba canções de sucesso também. E ele ficou impressionado com a nossa forma de cantar. Eu, então, eu tinha 13 para 14 anos, eu tinha a voz de criança, né? Ah, tem uma mulher cantando? Não, era eu. Aquela voz de criança, não tinha nem mudado de voz. E ele gostou muito, ficou impressionado e nos convidou, ou seja, nos apresentou na gravadora, né? Na Copacabana Discos, né? É, na gravadora em que ele participava, que era a Copacabana Discos. E nós fomos aceitos, né? Imediatamente. Papai assinou aquele contrato, quem não podia assinar. E nós gravamos nosso primeiro disco, que eram uns 78 rotações, né? É verdade. Se caísse, se quebrava, eram duas músicas, uma de cada lado. Vendeu o disco pra caramba, porque a pessoa comprava o disco, quebrava e comprava outro, né? Aí, quer dizer, teve uma venda significativa. Não, mas não, mas ele tá brincando, mas a música, depois que a gente, naquela época, como a gente não tinha, como o Roberto falou, né? A comunicação rápida, mas aos poucos a gente foi vendo que a música fez um grande sucesso, vamos dizer assim, no Brasil. E nós cantamos um filme também, né? Uma música chamada Meu Romance com Laura, que foi o próprio Jairo Aguiar que fez essa música, né? E aí, logo depois, fomos convidados também pra participar do filme, né? Com a... Dersi Gonçalves. Com a Dersi Gonçalves. O filme era Cala a Boca e Telvina. É. E a música era o mesmo romance com Laura.